Ela de salto alto, de vestida e marquinha Quando solta o tambor, ela sobe a matinha No pique da Anitta, ela vira dançarina O papai, ela é boneca, pra mamãe, ela é santinha Pega a visão, Stallone e Santos, é outra parada Ela joga, ela empina, joga, empina Carinha de diabo, de quem vai foder minha vida Ela de salto alto, de vestida e marquinha Quando solta o tambor, ela sobe a matinha No pique da Anitta, ela vira dançarina O papai, ela é boneca, pra mamãe, ela é santinha Ela joga, ela empina, joga, empina Carinha de diabo, de quem vai foder minha vida Ela joga, ela empina, joga, empina Carinha de diabo, de quem vai foder minha vida Ela joga, ela joga, ela empina, joga, empina Carinha de diabo, de quem vai foder minha vida É o BD É o BD É o BD É o BD É o BD